Ora, por que eu vou brigar com a minha família? Se eu sei que a minha família é de Deus, nós somos de Deus, portanto nós temos um bem maior a defender. Quem não tem Deus não ama. Sabe aquela pessoa que você acha que ama? Se você não der Deus a essa pessoa, se ela não dá Deus a você, esse amor vai acabar. E não tem coisa mais dolorida no mundo do que o amor que acabou. Nada machuca mais, nada fere mais, eu já falei isso em muitos lugares. Um inimigo pode fazer muito mal para nós, mas só um amigo pode destruir a nossa vida, porque nos conhece. Então não seja amigo do encardido, não mantenha segredo com ele. Corta, declara abertamente as obras das trevas. Diz, eu não quero você, eu renuncio você na minha vida. Você é o pai da mentira, eu não quero viver na mentira. E a maior mentira que ele coloca é essa, a mentira a respeito de nós mesmos. Então ele cria para nós um mundo falso. Nós acreditamos nessa nossa imagem. Bem, agora eu preciso passar a vida inteira preocupado em defender a minha imagem. Agora eu preciso, e se alguém, se eu desconfiar, se eu suspeitar que alguém pode estar estragando a minha imagem. Nossa, eu arraso, porque mexeu com a minha honra. Ah, porque falaram isso de você. Isso não é verdade. Eu tenho que ter um bem maior. Eu tenho que ter uma causa.